1º de setembro de 2004, Rio de Janeiro, capital, alteração do sexto mandamento. Olá, por que a igreja diz que não podemos pecar contra a castidade e não podemos ter relações sexuais antes do casamento, se, nas tábuas da lei, entregues a Moisés com os dez mandamentos, está escrito apenas não cometerás adultério, Êxodo 20, 14. Como sendo o sexto mandamento, por que houve a mudança do não cometerás adultério para não pecar contra a castidade? Procurei uma resposta no catecismo, mas este se limita a dizer que a tradição da igreja entendeu o sexto mandamento como englobando o conjunto da sexualidade humana. Desde já, agradeço de coração a atenção dedicada. Prezada Salve Maria, muito lhe fico agradecido por sua confiança. Repare que o pecado do homossexualismo praticado em Sodoma e Gomorra também não aparece explicitamente no decálogo. Entretanto, Deus condenou esse pecado e exterminou todos os habitantes dessa cidade. Também o pecado de Onã não aparece no decálogo e Deus o condenou explicitamente no Antigo Testamento. Por isso, também São Paulo cita a sodomia como pecado. Quando o fariseu perguntou a Cristo qual era o maior mandamento, Cristo resumiu toda a lei em dois mandamentos. E quando o moço rico perguntou a Jesus que mandamentos devia obedecer, Jesus não respondeu citando os dez mandamentos com as mesmas palavras do texto do livro do Êxodo. Toda violação da lei de Deus é sempre um ato irracional. Por isso, a Igreja agiu com perfeita verdade ao condenar todos os atos sexuais que contrariam a razão. A finalidade primeira do sexo é a procriação. Por isso, tudo que contraria essa finalidade é condenável como pecado. Esperando ter elucidado a sua dúvida, me despeço amistosamente. Incorde, Jesus Semper, Orlando Fedeli.